Opa! Semana passada eu comecei a gravar uma série de entrevistas com os palestrantes do Panathink. O meu objetivo é fazer, é apresentar eles para vocês, né, e mostrar de onde eles conhecem o Design Thinking, como eles utilizam hoje no dia a dia, e o principal motivo de todos é como as palestras que eles vão ministrar vai afetar, vai impactar no seu dia a dia. Hoje eu quero apresentar para vocês o Rodrigo Giafredo. Ele trabalha na IBM da América Latina, já conhece o Design Thinking há mais de 10 anos, e ele vai fazer duas palestras no Panathink. Uma delas no dia, no segundo dia, que é o dia 14 de março, e a segunda palestra dele vai cair no quinto dia, que é no dia 17 de março. Então nessa entrevista ele vai explicar exatamente como ele espera que essas duas palestras vão agregar valor para você no seu dia a dia. Fechado? Espero que vocês gostem, e daqui para frente vai ter uma série de entrevistas com os palestrantes para deixar vocês mais por dentro do evento. Então assista aí e depois me fala o que acharam. Rodrigo, primeiro ponto, agradecer a tua disponibilidade também de agora, 7 e meia da noite, a gente parado aqui para conversar e ter a disponibilidade para a gente conversar, para passar para o pessoal um pouquinho mais de quem é você e como as palestras que você vai ministrar lá no Panathink, como é que vai agregar para o pessoal. Cara, obrigado. Obrigado mesmo. É isso. Muito bom estar aqui. Bacana. E eu queria começar, eu queria pedir que você apresentasse para o pessoal para que eles soubessem quem é o Rodrigo, onde você trabalha hoje, né? Como é que você utiliza do design thinking hoje? Bom, sou o Rodrigo Jafredo, meu background é todo, por formação, é todo em finanças, então administrador de empresas com especialização em mercado financeiro brasileiro, análises avançadas de demonstrações financeiras e até 2009 eu trabalhei em indústrias. Então eu trabalhei na Scania, uma indústria de veículos pesados, depois trabalhei na Coca-Cola, aí já bens de consumo, né? Bebidas. E num dos projetos grandes que a gente fez na Coca-Cola, a IBM foi responsável por fazer a unificação de duas operações que a gente tinha. A gente tinha comprado as operações da Kaiser, e aí tinha muita similaridade entre becófice de finanças nas duas empresas, então a IBM foi lá para fazer uma sinergia, um centro de serviço compartilhado. E lá eu conheci alguns executivos que depois de um tempo, depois de uns dois anos mais ou menos, eles saíram de lá em 2007, me convidaram para trabalhar na IBM. Então eu entrei na IBM para fazer consultoria de estratégia financeira, seguindo todo o meu background. E num determinado momento, por volta de 2012, a IBM, que é gigantesca, teve um projeto interno com background financeiro, e aí eu fui transferido para executar esse projeto interno dentro de uma das áreas, que é a área do CIO, a área de tecnologia da IBM, da América Latina. E aí, duas semanas depois de começar a trabalhar lá como consultor alocado, aí eu fui convidado para me transferir definitivamente para o CIO. Então hoje eu trabalho no CIO da IBM da América Latina. E o time que eu lidero é muito legal. E você está alocado em São Paulo que você está alocado, Rodrigo? É, São Paulo. Então, São Paulo, capital. A gente está na rototóia. A IBM tem dois, três escritórios na cidade de São Paulo, e um pátio grande, uma fábrica com também alguns centros de delivery no interior de São Paulo, em Hortolândia. Mas eu estou em São Paulo, capital, na sede da IBM Brasil, que fica na Vila Mariana. Puta, que bacana. Ô, Rodrigo, e cara, analista financeiro, aonde entrou o Design Thinking? Aonde você conheceu? Como é que entrou na tua vida o Design Thinking? Como tu levou isso para dentro de uma empresa como a IBM, que é gigante, que até foi uma das nossas primeiras conversas, né? Tu até comentou, pô, empresa de grande porte também usa o Design Thinking, né? É muito legal isso aí, cara. Como é que entrou na tua vida o Design Thinking? Como é que tu levou isso para a IBM? O meu chuncho lá na época de mercado financeiro era Red e Derivativos, né? Então eu, a gente tinha um círculo de amigos que investiam grande, fora das empresas em que a gente trabalhava. Isso por volta de 2006. E eu conheci um cara que já estava mexendo com web design na época. Ele era usuário de Flash, principalmente. Flash era uma coisa relativamente nova, né? Principalmente desenvolvimentos em Flash, games e sites responsivos, essas coisas. E o cara se preocupava com experiência de usuário já nessa época, obviamente. Porque, imaginam, um desenvolvedor web, um cara que mexe com Flash, ele estava preocupado com navegabilidade, experiência de usuário muito mais orientada a essas aplicações, web e Flash. Mas o cara era obcecado por Design Thinking e por Service Design Thinking, especialmente. a gente trocava muita ideia e eu acabei me apaixonando. E desde então, eu pesquiso 2006. Caramba, lá em 2006, cara. Já estava com o Design Thinking, então? Já. Na agenda, né? Já estava na agenda. Como um interesse pessoal, assim como o storytelling. Design Thinking e Storytelling, para mim, sempre foram um blend poderoso. E aí, desde então, eu gostei. Conversava com esse pessoal fora das empresas em que a gente trabalhava sobre isso. Mas os ambientes em que eu trabalhei sempre foram muito tradicionais, a não ser quando eu vim aqui para a IBM. Acontece que em 2013, a IBM, ela colocou como, sei lá, uma das missões, colocar experiência de usuário no centro das nossas discussões de solução. Então, imagina, uma empresa mais que centenária, soluções tecnológicas excelentes, conhecimento de indústria. Mas aí entrou o assunto experiência de usuário em pauta. Isso já em 2013. Nesse momento, eu consegui embarcar Design Thinking. Para dentro da companhia, porque foi uma iniciativa top-down. Então, a organização decidiu montar um framework próprio, chamado IBM Design Thinking, que é público. Qualquer um que procurar esse framework no Google vai encontrar todo o detalhamento. E a partir de então, eu pude aplicar Design Thinking dentro da IBM como parte da minha missão, né? Então, o Design Thinking, para mim, é um artefato. Eu tenho um time de engajamento com clientes internos, dentro da IBM, e eu uso o Design Thinking para fazer discovery das soluções que eu entrego para esses clientes internos. Então, foi muito louco. Foi muito inusitado, como tudo que é muito legal na vida, né? Que acontece de forma inusitada. Cara, é demais. E ter oportunidade de aplicar essa experiência em uma empresa do tamanho da IBM deve ser único, né? A gente sempre fala, eu comento sempre que grandes empresas, elas têm... O mercado vem se transformando de uma forma muito rápida, né? O mercado se transforma de formas muito rápidas. E grandes empresas têm uma dificuldade gigantesca de acompanhar justamente porque tem uma massa muito grande de... O Design Thinking está muito vinculado à cultura, né? A gente já tem uma cultura amarrada. Então, para te transformar isso, é muito difícil. E nesse caso que você está falando, ela surgiu top-down. O que, nesse caso, é bacana, porque fica muito mais fácil de fazer essa cultura se disseminar, né? Sim. Já é um direcionamento da empresa. Então, quando a gente fala de plantar uma sementinha e fazer com que ela cresça e daí ganhar uma proporção de fazer com que se vire uma cultura, se essa sementinha não vier, não for plantada pela diretoria ou pela camada de cima, tem uma dificuldade muito grande de crescer a ponto de transformar uma empresa inteira, né? Então, isso aí foi uma oportunidade realmente muito bacana. E, cara, falou 2006, está falando mais de 10 anos de experiência em Design Thinking, né? Exato. Cara, demais. Vai ser muito bom ter você aqui compartilhando toda essa experiência, cara. É um prazer. Rodrigo, a gente está falando, você vai ministrar duas palestras no Conatink, né? É isso aí. Sendo a primeira, o título da palestra é Três Momentos para Usar o Storytelling no Design Thinking e Tornar as Soluções Muito Mais Poderosas, né? Ela vai acontecer no dia 14 de março. O que você espera passar com esta palestra? Onde você acha que vai agregar valor para o pessoal? Tá. Então, é o que você disse, um patrocínio executivo é muito importante, mas se as pessoas não se transformam e não mudam o jeito de abordar situações, problema, aí o Design Thinking não pega, né? E eu percebi na minha experiência que para fazer a notícia correr e para fazer com que as pessoas tenham a percepção de valor do uso de Design Thinking na solução de problemas de negócio, foi muito importante, primeiro, usar artefatos de storytelling, criar histórias engajadoras que transformassem dados em emoções, primeiro, para apresentar as pessoas que sofrem com aquele problema que a gente deseja discutir. Então, a capacidade de criar uma empatia brutal nas pessoas ao ponto que elas desejem resolver aquele problema como se fosse um problema delas, e não necessariamente que elas olhem de fora com todo aquele protencionismo, tendencionismo ou qualquer coisa que possa influenciar na tomada de decisão por ser antipático à vítima, como a gente costuma chamar aqui. Então, acho que saber contar uma boa história sobre a persona, sobre o que ela pensa, fala, faz e sente, sobre motivadores e inibidores dessa persona em relação ao problema, consegue primeiro clarear as coisas e colocar as coisas numa perspectiva diferente da nossa própria, e segundo, criar o nível de empatia que a gente precisa para garantir que as melhores soluções vão ser propostas, porque é como se todo mundo se unisse para resolver um problema que passa a ser nosso, emulado, mas passa a ser nosso. Esse é o primeiro momento. O segundo momento que eu acho muito importante usar, o storytelling, é quando a gente vai fazer a identificação dos piores momentos da jornada atual na perspectiva da persona. Quer dizer, nem toda a jornada dela, nem toda a experiência dela necessariamente é uma experiência ruim. E quando a gente tem aquela mentalidade de prototipador, aquele espírito do design thinker, aquela obsessão com quem pensa assim, que o meu melhor produto vai ser sempre o próximo, é importante colocar o problema em perspectiva. Então, é importante saber contar a jornada na visão da persona, na visão dessa vítima, e com isso ser capaz de identificar, olha, esse momento é o momento chave para a gente propor soluções para a jornada, ou então, este outro momento é o momento chave para a gente propor soluções da jornada. Que a gente evita desperdício de ideias e perda de foco. E, finalmente, o terceiro momento que eu acho, assim, crucial, que é o momento da gente fazer um storyboard para validar se as ideias que a gente priorizou são realmente aquelas ideias transformacionais, disruptivas, e que vão fazer a diferença na experiência da persona. É como se a gente conseguisse fazer o nosso primeiro protótipo de baixa fidelidade só contando uma história, né? A história futura, ou a nova jornada, caso as ideias sejam implementadas. Então, resumindo, para mim, o storytelling é matador na definição da persona, na identificação dos problemas na jornada, e na descrição da jornada futura, caso as ideias que a gente priorizou sejam definitivamente implementadas. E eu espero transmitir esse valor para quem assistiu a gente no Conapink, e eu espero que as pessoas saiam capazes de usar esses artefatos depois nas sessões que elas vão mediar. Cara, que demais. E assim, olha só, Rodrigo, a gente estava falando antes que a IBM, toda essa frente de design thinking da IBM nasceu da necessidade de colocar o ser humano no centro das atenções. E quando a gente fala de colocar o ser humano no foco, a gente tem que parar de olhar um pouquinho para os números, apesar que o resultado final vai afetar bastante vai trazer resultado para a empresa, mas a gente tem que olhar nas pessoas envolvidas em todo o processo. E eu acho que não tem forma melhor de engajar ou de fazer, transmitir essa mensagem do que contando uma história. Contar a história é fundamental para engajar e fazer com que as pessoas realmente se envolvam com o problema daquela persona e não necessariamente fique olhando só para o número final, o número que vocês estão buscando atingir no final. Perfeito. Então, a história sempre foi usada em diversas situações. E eu acho que você trouxe três momentos fundamentais que ajudam justamente a envolver todo o resto das pessoas. Porque quando a gente fala de design thinking, você vai ter um time que trabalha contigo, mas não é só o seu time que vai estar envolvido, você vai ter que envolver várias pessoas da operação, da companhia nesse processo. E a melhor forma de envolver esses três momentos que você trouxe são muito legais. Eu acho que vai agregar demais para o pessoal. Que ótimo. Que bom. Espero que sim. E a próxima palestra, que vai ficar para o dia 17 de março, é a palestra é Como Implementar o Design Thinking em Grandes Corporações? Que é um desafio. É um desafio que a gente até comentou um pouquinho como é que surgiu isso, né? Mas o que você pretende passar nessa palestra? Qual a experiência que você quer passar e que vai agregar aí para o pessoal? Sabe que a minha experiência aqui, nesses últimos dois anos principalmente, como eu faço, como eu sou responsável por esse chunchu na América Latina, então eu tenho diferentes países, diferentes culturas, e eu tenho dezenas de milhares de pessoas que precisam entender essa forma de pensar mais empática e mais centrada no ser humano. Então, se eu tivesse só trabalhado na disseminação de artefatos e metodologias, eu acho que eu teria falhado. O principal exercício que a gente fez aqui, que foi fundamental, acho que oito ou nove meses, só nesse trabalho, praticamente uma gestação, né? Foi na transmissão de valores e princípios. Então, valores tais como respeito, abertura, confiança, coragem, valores muito conectados com o manifesto ágil, né? Com uma forma mais empática, user-centric e mais voltada a aprendizado, uma forma diferente de se trabalhar. Então, esses valores associados a princípios como priorizar a colaboração com o cliente e preterir negociações contratuais, priorizar produtos funcionais e preterir documentação exaustiva, priorizar interações entre os indivíduos e preterir processos, controles. Esse tipo de princípio criou o fundamento que a gente precisava para escalar design thinking. Isso junto com cases, porque contra fatos não tem argumentos, né? Então, para defender design thinking nas primeiras vezes em que você tenta abordar, principalmente executivos que são mais cost-oriented, fica muito difícil você criar um business case porque geralmente a gente quer fazer transformações e disrupções. Então, você não tem aquele benefício hard, né? Financeiro, não necessariamente, porque você está transformando. Você não está querendo fazer ali um remendo. Mas depois que você consegue, através do engajamento de times, criar um case, a partir daí você ganha muita força. Então, a história que eu quero contar para vocês é como foi esse primeiro case, qual era o problema que a gente resolveu, e como isso reverberou dentro da organização e a gente conseguiu alcançar os corações dos executivos, os corações peludos, como a gente brinca aqui, e a partir daí ganhar abertura e espaço nos times deles para criar valores e princípios. E a partir do momento que os valores e princípios estão estabelecidos, sei lá, que seja em 10, 15% da população, esses 10, 15% adotam, criam seus próprios cases, polinizam, e aí, como toda cultura, isso vai se espalhando e se desenvolvendo. O caminho crítico é bem mais complicado do que essa historinha rápida que eu contei para vocês, mas eu pretendo ilustrar e, com isso, inspirar pessoas que talvez estejam em grandes organizações e que não vejam a possibilidade de usar design thinking. Eu quero mostrar que, pelo contrário, a gente consegue, sim, usar, escalar e encantar executivos de qualquer geração. Cara, eu vou te falar o seguinte, Rodrigo, um dos principais fatores que me motivaram a organizar o ConorThink foi compartilhar experiências práticas, porque, muitas vezes, a gente buscar a teoria, buscar simplesmente a teoria, a gente acha muito legal, mas não consegue levar para dentro de casa, não consegue aplicar no seu dia a dia ou na empresa onde está, ou até consegue, mas vai aprender com as tentativas e erros. e a maneira da gente compartilhar conhecimento como o seu vai agregar tanto valor para as pessoas que estão nessa situação e queiram aplicar, já vai dar o caminho das pedras, que não necessariamente eles vão executar exatamente o que você fez, mas já vai aprender com alguns erros, o que não fazer, qual caminho que é legal, e, claro, vão ter adaptações na sua realidade. Mas eu acho que essa experiência, essa troca de experiência, que é o principal motivador que me levou a organizar o Congresso. Que legal. E, sinceramente, cara, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que boa parte desse Congresso de certa forma foi pensando em mim, que cada vez que eu converso com um de vocês e vocês trazem essas experiências, cara, o tanto que eu aprendo, o tanto que eu absorvo de conhecimento, eu estou dando um salto nesse aprendizado, que se não fosse vocês, eu demoraria sei lá quanto tempo para pegar, né? Então, eu tenho as minhas experiências, mas essa troca é demais, essa troca eu acho que agrega demais e é isso que eu acho que todo mundo que está inscrito e vai assistir essas palestras, o Conatink, que tem que tirar o maior proveito, né? Que é absorver esse conhecimento que cada um de vocês estão levando lá. Sim. E ampliar a rede, né? Eu estou sempre aberto, disponível, quem tiver interesse, a gente sempre vai poder trocar ideias, mas eu fico muito feliz de saber que existe uma expectativa legal em torno dos temas que eu pretendo trazer e eu acho que vai ser bem legal. Estou bem ansioso. Rodrigo, mais uma vez, cara, muito obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por essa conversa e, cara, o Márcio já está aí, cara, daqui a pouco a gente está lá, hein? Isso aí, obrigado pelo convite. Isso aí, cara, grande abraço, hein? Outro, tchau. Até mais, tchau. Olha só, não desliga não, hein? Antes de você desligar, eu quero que você deixe seu comentário aqui abaixo falando o que você achou das palestras que o Rodrigo vai ministrar. Elas vão ser importantes para você? Vai agregar valor? Pô, deixa esse comentário que é importante a gente gerar esse movimento para a gente saber se está indo no caminho certo. Ok? Então, antes de desligar, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.